Mais um vídeo do KNOVZ! Tudo bem com vocês? Mas vocês estão tudo tranquilo, tudo em paz? Estamos voltando agora pra São Paulo, pro nosso apartamento E graças a Deus a gente tem um lugar pra morar A gente tem não, que é alugado, não é nosso É, não é nosso, mas pelo menos a gente não mora na rua Aqui, olha gente, vou falar aqui a verdade pra você Gente, passamos muito perto de morar na rua Não foi? Falta isso aqui Chegou a morar o tempo Foi, foi um período Ô meu filho, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra te dar O que é isso? É um dinheiro pra tu comer E eu pedir dinheiro da senhora por acaso? Mas que morador de rua mais mal educado? Eu sou morador de rua, minha senhora? Eu não moro aqui não O que é isso que tu tá fazendo aí então? Ah, 5 anos atrás eu saí com a minha mãe Ela encontrou amiga dela na rua, começou a conversar E deixou, eu fiquei aqui, tô aqui esperando até hoje E tua mãe nunca veio te buscar pra te levar pra casa? Como é que vem se ela tá ali até agora? Ô mãe! Vamos embora, já deu, já Tô com fome É só pegar aqui e comer alguma coisa Não quero, a minha mãe é ela Mãe! Tu fica me apressando, eu não te trago mais, menino saco A tua mãe é dona geni? É Mulher do céu! Meu Deus do céu! Mas agora é só 2030 Odiava sair com a minha mãe porque era uma eternidade pra resolver as coisas A gente saía de dia, voltava só de noite A mulher anda mais do que notícia ruim Uma vez saímos de casa pra ela comprar presente do chá de bebê da amiga dela A gente voltou, foi com o anel de formatura da criança O tanto que tinha demorado Pode ser perto ou longe A mulher gosta de andar, ela quer ir a pé pra andar Ela chamava a gente pra sair com ela, meu amigo podia ir preparar a canela Ouviu? Ai, ai Diabo que vai ficar gemendo que tem alguém te batendo Não, mãe que eu tô com dor de barriga Eu quero cagar, mãe Espera a gente chegar no destino Que a gente procura um barriga Chegar quando? Que a gente tá caminhando faz 3 dias Tá parecendo os hebreus peregrinando 40 anos no deserto Então caga nas calças aí, mãe Eu vou cagar ali na moita Mãe, vou cagar ali na moita Rapidão, tá? Na moita Rapidão, vou cagar ali Se chegar alguém, a senhora avisa Ai, ai, ai Avisar eu aviso É cagar na moita, eu aviso E aí, mulher? Mulher, tudo bem? Como é que tá? Olha ali, meu filho tá cagando ali na moita Mãe, mas levanta aí Que diabo é isso, mãe? A senhora tá falando aí pros outros que eu tô cagando aqui Tu não pediu pra eu avisar, bestado? Eu estou avisando Mulher, você é grande que eu tenho gastrins Pega papel de hélio Ela fica com a muda suja também Que eu não vou limpar, pegar papel de hélio pra ver não Tem nem como limpar com isso aqui Que é tudo cheio de espinho Tem que limpar igual cachorro agora esfregando na grama Mas eu acho que tem uma explicação pra ela gostar de andar tanto Ela gostava de andar porque assim ela encontrava o máximo de pessoas possíveis na rua E podia pedir muda de planta pra essas pessoas Porque o mulher que gosta da muda de planta Que que é isso? Fala muda? A mulher gosta de planta, gente Uma vez chamou o colega dela pra almoçar Mamãe falou assim, como é carne aí que eu assei? A mulher falou assim, não, eu sou vegetariana Eu trouxe comida de casa Isso aqui é um pepino pra mim comer Ela falou assim, entrem quando tu comer E deixar pelo menos uma sementinha pra eu plantar aqui depois Ó, a mulher tá plantando muda em qualquer buraco que ela vem Isso aqui em casa fica em silêncio, né? Que tem tanta muda Sou foda Foi legal desse aí Foi péssimo, foi pior do que a outra Ah, a boca é péssima Vai me deixar louca, a gente nem cadê os copos de descartar Vou colocar o refrigerante pros meninos Tá tudo ficando... Ah, era pro refrigerante Não sabia, eu plantei umas mudinhas aqui que eu tava vazio Meu Deus, tu sabe tu plantando os copos de descartar Deixa, não vou receber refrigerante mais não Cadê o maracujá pra eu fazer o suco pras crianças Pro suco? O maracujá que era pro suco Ah, ah meu Deus Mulher, tu tá ficando... Não, eu não acho que tu tá ficando doido Tu procura um médico, tá? Tu não pode fazer um buraco que quer ficar plantando as coisas Eu vou me embora se eu não quiser ser mais Não vou te ajudar mais de nada não Vou pegar meu capacete, pegar a casa da minha moto e vou me embora Cadê meu capacete que tava bem aqui nesse instante? Não, mulher dorme aí hoje Vai sem capacete, é pertinho Ai, minha irmã tá ali dormindo de boca aberta Meu Deus do céu, com a boca daquele tamanho Deve apontar até um pau brasil, eu vou lá A mulher agora virou apontânica A Ludmilla fala na música dela Eu fiz um pé lá no meu quintal É porque ela não viu o que a mamãe fez no quintal aqui de casa Tanto de pé que ela apontou A camada de ozônio não tinha um buraco recentemente? Não tampou? Verdade Agradeço a dona Geni As plantas que ela plantou fez a fotossíntese que liberou o gás Que preenche o sábado de bosta nenhuma Cala tua boca Só tem uma coisa que ela conhece mais do que planta O boteco Conhece os botecos com a palma da mão dela Não toca a fita do meu carro Oi seu Zé Oi Só tem aquela cerveja Puro Malas? Puro Malte? Rapaz, eu até tenho Só não sei de que tá aqui Ah Eu sei que tem Eu sei que eu sempre venho aqui Eu venho aqui direto porque eu já tô acostumado já Puro Malte é essa daqui ó De cima Se for duplo Malte é do lado de cá Eu sempre vendi a notação mesmo Cachaça tá aqui em cima A rostra tá aqui embaixo Tá bom pesar ou alguma coisa Só até me chamam aqui A empregada enlouqueceu? Você vai querer de qual? Esse aqui? Sabe onde é que tá nada também né seu Zé Você tem troco pra 50? Pra 50 eu acho que eu não vou ter Tem sim seu Zé Os trocos fica aqui ó Nessa gaveta aqui fica os trocos Aqui fica a maquininha do cartão Nessa gaveta Eu sou sempre aro aqui pra mim essa gaveta aqui Do cartão Você paga no cartão tá aqui o troco Viu? Vá com Deus Volte sempre Engraçado né dona gente Tu aqui no boteco Sendo que tu disse pra mim Que o médico falou pra você Pra não beber cerveja nem nada que tenha álcool Mas justamente Eu não posso beber mais nada que tenha álcool Vim aqui comprar qualquer outra bebida Tem leite aí seu Zé? Não leite eu não tenho Mas aí é óbvio que não vai ter então Café? Também não Um chá verde? Chá mate? Vou ficar te devendo Suco detox? Não a gente não quer óleo Mas vale a outra também Leite de soja? Não isso é Sangue de porro? É boteco não é açougue Então me bebe uma cachaça mesmo Eu to tentando Tu viu que eu tentei Não tem só tem cachaça Leve pela nossa Ai que a fita Suco de morango tem? Não Então bota outra aí Que não tem nada A gente ta falando aqui de bebida e tal Mas pelo amor de Deus Se você tem menos 18 anos não bebe Se você tem mais 18 também não entra nessa vida Mamãe ta aí lutando pra sair não consegue Mãe bebe socialmente Faz muitas amizades quando bebe Reconheço isso E ela fala que é legal bebida Porque tu faz mais amigos Mentira A gente é muito fácil fazer amizades também A gente nem precisa beber E se eu fosse depender de bebida pra eu fazer amigo Eu tava ali rolando Não, mas a gente consegue fazer amizades muito fácil Ah, eu fazer amizades é muito, muito fácil A gente é trouxa Essa é verdade A gente é trouxa Não, a gente é gentil com as pessoas Não é honesto A gente... A gente é trouxa, não é gerente? É trouxa A gente é trouxa mesmo Que a vontade Pra você ter vergonha não Que a gente vai provar uma coisa pra comer Mãe Que isso não é exato? Que palhaçada é essa? Esse aqui mãe Um indico que tava ali na rua Que eu vi e tava morrendo de fome Falei cara tu quer comer? Vamos lá pra casa Começamos a começar meu novo amigo agora Pelo amor de Deus Eu acho bom tu escolher melhor duas amizades Mãe, não fala assim dele não Pelo amor de Deus Eu não tava com fome lá Eu não estou falando contigo Eu tô falando com o mendigo Tudo bom? Bem-vindo, moço Seja bem-vindo aqui em casa, tá bom? Pode entrar com a vontade Olha que relógio bonito Ah, eu não tinha visto seu sobretudo entrar aqui pra casa não Adorei seu relógio Eu ganhei na corrida Olha, ainda é atleta Parabéns Parabéns mesmo Tinha quantas pessoas participam dessa corrida? Só eu, o dono do relógio e dois policiais Cala a boca, menino Esse menino faz stand-up, né? Na rua É novo tipo de stand-up Os mendigos com stand-up, cala a boca Pra você ter deixado o like aí, tá? Porque o like ajuda muita gente Toda vez eu falo isso aqui Todo santo vídeo eu falo essa merda de like Eu sei, eu sei As vezes funciona, as vezes não funciona Depende do humor de vocês Como é que tá o humor de vocês? Já entendemos O primeiro link na descrição Tem a votação do Prêmio Jovem Brasileiro Vota na gente na categoria humor Vídeo nesse canal toda quarta Ou quinta Ou sexta Ou sábado E domingo Segue a gente lá no Instagram que tem stories todo dia Vai dar fotos legais lá pra você No Instagram é arroba Will O meu é arroba Watson Alves Tchau! Tchau! É renite É renite? É renite Eu nem falei gravando não Caralho Não pode falar Que porra Caralho Eu não sei de vontade Iiii gravando vai Fique à vontade tá? Oi mãe Tá aqui ela aqui Olha pra cá tá? Ela tá aqui Isso é tão bom Ele não sabe pra onde olhar Fique à vontade Ó minha mãe Tem muita gente boa Oi mãe Isso aqui é meu novo amigo Ela tá ali? Tá ali ela Se tiver eu tô cego Nossa que pariu Onze Eu mandei você esconder o short e apareceu tudo Não pode falar de cima de mim entendeu? É porque eu tava aqui É porque eu tava aqui Nossa Que projento véi Que projento véi Que projento véi Não Ei passa ai ó álcool gel Passa ai álcool gel Passa ai álcool gel Pelo amor de Deus Escarrom catarro Vai Vai de novo Vai Hum cachaça Cheio de álcool Que delícia Mas a mesma coisa que tivesse eu bem no lente É igualzinho Fila da puta colocou de verdade Desgraçado Caraca Isso aqui é uma torre Manifí que caiu Mas a gente continuou A cena foi Foi beleza O bicho te colocando Eu falei Vai. 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 Vai.